Ai galera, tá tão chato, eu não aguento mais ver Despacito passando na TV com uma aranha de nobe Sério, tá muito chato, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente deve fazer alguma coisa mais legal, né? Porque tá muito chato, né? Peraí, eu tive uma ideia, que tal a gente andar de skate por aí? Nossa, vai ser muito top! Equipe! Oi, eu sou a Genio, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal, eu sou aqui com alguns amigos meus Porque hoje a gente vai fazer aqui uma competição de skate, vamos fazer aqui, a gente vai brincar de skate aqui pelo mapa Então pessoal, já deixa o seu like aqui no início do vídeo e se inscreva no canal E bom pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o skate de todo mundo que tá aqui Então, aqui é o Equipes e ele tá com esse skate, gente O skate dele é gigante Aqui tem a Lívia, que ela tá com esse skate simples, mas eu acho ele super bonitinho Aqui temos a Cela com seu sorvete, não, com seu skate de picolé A Luana, que também tá com um skate de picolé, olha só ela Temos a Ayla, que ela tá com esse skate aqui, ó, muito doido, gente Olha o skate da Ayla, meu Deus E ela tá super estilosa, hein? E aqui temos a Uni, que ela tá com um skate simples também E o meu skate, ele é esse aqui, ó, porque eu gosto muito dele Então pessoal, eu vou aqui organizar toda a corrida e eu já volto com vocês E pessoal, comenta aí pra quem vocês vão estar torcendo nessa super corrida que a gente vai fazer aqui Vão ser várias Pessoal, eu tava explicando aqui as regrinhas pra eles e ó, a gente já tá preparado aqui E pessoal, vai ser assim, vai ser uma corrida completa aqui, tudo em volta E quando eu falar já, vai tá valendo Lembrando que eu já falei pra eles que não pode cortar caminho Se cair, tem que levantar e continuar E pessoal, temos aqui mais uma competidora Que é, cadê, cadê o nome? A Ana Games Azevedo Então pessoal, vamos lá Eu vou contar aqui Um Um Dois Três E Lívia Não vale Já Já, valendo, 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 valendo Corre Eu tô na frente, gente Ai, eu não posso cair, socorro Ai meu Deus do céu Senhor, Senhor Ai, ai, ai Não cai, não, não Tô bem, tô bem Não, não, não Não, ela passou Ela passou Não, não, não Pera, tem alguém na frente Eu não sei quem é Se é a Lívia ou quem Não, não, pera Quem? Quem tá lá na frente? Ai meu Deus Ah não, não cai, Tanasha Por favor, por favor Gente, aquela pessoa tá na frente Eu não sei quem é Eu só sei que ela vai ganhar Tomara que ela caia Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Ai meu Deus Ai, eu caí de novo Não Gente, não Ai meu Deus Eu quero ficar em terceiro Pelo menos Ai, eu acho que ela ganhou E Ai meu Deus Ai meu Deus, gente Eu tô caindo Quem ganhou foi a Lu Luana A Luana chegou em primeiro A Lívia só não chegou em segundo A Lívia chegou em segundo Pera, a Luana em primeiro A Lívia em segundo E eu em terceiro Pessoal, foi muito legal E a gente vai fazer mais uma corrida aqui E depois a gente vai mudar de lugar E vamos para mais uma competição Vamos lá Um Dois Três E Calma aí Deixa eu me organizar aqui Lívia Vamos para a Lívia Gente Ayla 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 Eu desisto Eu não sei dirigir skate Meu Deus Ai meu Deus Eu atrapalho Olha uma clica para trás Gente, vamos lá Vamos lá Nossa, em primeira pessoa é muito mais fácil Meu Deus Gente, é muito mais fácil Ah, mas eu acho que eu vou ficar em quarto Só se alguém cair Vamos lá Uhul E alguém caiu E alguém caiu Eu fiquei Eu passei Eu vou passar Eu vou passar Gente Pera, 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 pera Quem chegou em primeiro? Quem chegou? Quem foi? Foi O primeiro Vamos ver Porque eu acho que eu vi uma que estava aqui Ayla Ayla primeiro Então a Ayla foi primeiro Eu fui a segunda Gente, muito legal, muito legal Cadê a Ayla? Cadê a Ayla? Cadê? Sumiu a Ayla, gente Socorro E a Luana foi a terceira Boa, gente E agora A gente vai mudar de local de corrida Pessoal Já estamos aqui no próximo lugar E ó A nossa volta vai ser mais grande dessa vez A gente vai sair daqui da frente da escola Vai vir por lá Vai passar em volta daqueles prédios Vai voltar Vai passar por trás da escola Vai vir ali e descer essa rua Entenderam? Eu espero que sim Então, pessoal Eu já mostrei aqui pra todo mundo Como é que vai ser Então vamos lá 1, 2, 3 E deixa eu virar a câmera Né, gente? Ai, minha voz está falhando um pouco Mas ignorem, né, gente? Ignorem E já Ah, meu Deus, gente? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, me derrubaram Me derrubaram aqui, ó Gente, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uhul Aqui, aqui, aqui Opa, passei de uma Passei de uma Oh, no, 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 no games Epa Ai, tomara que ela não tenha trabalhado Ufa Ai, meu Deus, gente Ali, passei mais um Passei mais um Passei mais um Ai, meu Deus A curvinha Ai, meu Deus Quase Gente, será que alguém já chegou? Ou será que eu vou ser a primeira? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei, galera Eu acho que eu ganhei Pera Pera, 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 pera Eu ganhei E a Luana em segundo E a Ana em terceiro Deixa eu avisar aqui Ganhei Luana em segundo E quem foi terceira? E a Ana em terceiro Aê Então, vamos lá Pra mais uma corrida Um, dois, três E já Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Que ninguém me derrube Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus E elas vão cair Elas vão cair Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu tô na frente, gente As duas caíram Nossa, que sorte Vamos lá, gente A Sela, na última partida Ela foi parar lá no outro lado do mapa Juro Tipo, eu acho que ela não soube Que era pra dobrar aqui Meu Deus E daí ela foi parar lá no limbo Gente, eu acho que eu tô me tornando Me tornando uma skatista Ó Eu já não tô caindo Levanta, Tatanache, por favor Por favor, Tatanache Aê Ganhei Boa Vamos ver quem vai ser o segundo A Raila e a Ana Ó E, gente Vamos considerar que a Raila ganhou Então Porque ela deu uma caída ali Mas tudo bem Raila Aila segundo Tem que aprender a falar o nome Calma Segundo E Ana terceiro Gente Ó, pelo menos a Sela dessa vez Ela saiu inteira aqui, né Porque da última vez ela foi Eu só vi ela chegando lá do fim do mundo E, pessoal Agora a volta vai ser a mais difícil de todas do vídeo Que vai ser a mega corrida Ó, até anoiteceu Vai ser A gente vai ir ali Passar pelos prédinhos Subir aquela subida Passar na frente da cachoeira Ir lá pelaquela estradinha Voltar ali E sair aqui na avenida Então, pessoal Vamos lá Vamos contar aqui, ó Um Dois Três E E Já Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Vamos lá Corre Ai, meu Deus A Luana tá na frente, hein Tomara que ninguém se perca, pessoal E eu tô sentindo que eu vou cair Eita, a Luana foi pelo lugar errado Luana Eu vi Mas eu acho que ela vai contornar ali, gente Então, de boa Porque senão ela já estaria aqui na frente, né E como ela não está Então ela não burlou, não Ai, meu Deus, gente Será que eu vou conseguir? Nossa, essas curvinhas aqui é muito complicado, galera Sério Aqui eu vou só no embalo, ó Pra gente não Não cair, né Aqui Aqui Gente Eu tenho Eu acho que eu vou ganhar Não sei Uhul Essa parte é a mais legal que tem, ó Uhul Vamos lá, galera Aqui Aqui Tá Eu acho que eu vou ganhar Não sei Alguém pode passar de mim Eu não sei Gente Gente, tem alguém que não saiu Dali agora Aê Cheguei Vamos ver o que está acontecendo Com o povo Um beijo pra Kika Oi Vamos lá Vamos lá Aqui vai ser o quinto Acho que é o Iki Iki Pizim Quinto Hoje eu vou a cinco Em sexto Quem que vai chegar? A A A Ilan E a Ana A Ana não chegou A Ana então vai chegar em sétimo Cadê? Cadê a Ana? A Ana sumiu, galera E pessoal Eita A Ana se perdeu, gente Meu Deus Ela se perdeu E quem ganhou Ó, deixa eu abrir aí Se ela Não, pera Quem foi em segundo? Luana em segundo E se ela em terceiro Pessoal É por aqui que eu vou ficando com o vídeo de hoje Opa E é por aqui que eu vou ficando com o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E pessoal Compartilhe esse vídeo Para todos os seus amigos É isso E até o próximo vídeo Tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí